Eu gosto muito do presencial. Em dias que nós temos aí vivenciados com WhatsApp e internet, todo mundo acha que tem amigos, mas na verdade tem seguidores, né? Amigo é outro departamento. Amigo entre aspas. O programa Gente em Destaque conversa hoje com Maria Luísa Porto Melo. Ela é arquiteta, aliás, a primeira a ser formada na região metropolitana do Vale do Paraíba, com mais de 40 anos de carreira. Na nossa conversa, além de falar sobre a sua trajetória pessoal e profissional, Maria Luísa vai divulgar o projeto cultural que tem para a cidade. A ideia é ser uma espécie de Casa do Saber de Jacareí, onde vão acontecer exposições, palestras, cursos, oficinas e os debates sobre os mais variados assuntos. Bom, eu queria agradecer muito a senhora ter aberto a sua casa para a gente fazer essa entrevista. Eu queria já começar a conversa com essa sua ideia do projeto multicultural que a senhora quer fazer aqui nesse espaço, que é um espaço muito bom. Como é que vai funcionar isso? De onde surgiu essa ideia da senhora? Inicialmente eu quero agradecer essa oportunidade e falar que é um momento especial que eu estou vivendo profissionalmente e pessoalmente, que eu estou fechando 40 anos de trabalho na arquitetura e agora estou indo para uma nova fase desse trabalho. Vou continuar com o projeto de arquitetura, com os projetos de arquitetura, mas eu estou abrindo um espaço colaborativo. O que é isso? O espaço colaborativo é um lugar onde você tem vários profissionais trabalhando e fazendo comunidade. Como é que é se fazendo comunidade? Hoje o que você tem de espaço comercial, ele é um espaço onde você entra, fecha a sua porta e trata das suas atividades. O espaço colaborativo, ele vai além. As pessoas trocam o que estão fazendo, trocam ideias, as pessoas somam saberes e reduzem custos de manutenção de espaço físico e também de serviços de uma secretária, serviços de cópias, enfim, os serviços básicos. Porque para você ter um espaço comercial, você além do aluguel, você tem uma série de despesas. Aqui a gente vai partilhar essas despesas, então fica um espaço mais interessante também na parte econômica. Mas o grande segredo aqui vai ser o que vai acontecer nessa parte do térreo. Uma expansão de conhecimento, né? Aqui a proposta é que tenha palestras, cursos, nós vamos assistir filmes com comentário, nós vamos fazer trocas de livros. Na verdade é a partilha do saber. Então, como é que eu entendo o mundo e eu quero ouvir o que o outro, como o outro entende o mundo, né? E eu gosto muito do presencial. Em dias que nós temos aí vivenciados com WhatsApp e internet, todo mundo acha que tem amigos, mas na verdade tem seguidores, né? Amigo é o outro departamento. Amigo entre aspas. É, falo, não, tem tantos amigos. Não, você tem seguidores, né? Então aqui é uma oportunidade em que as pessoas são convidadas a partilhar seu conhecimento, a sair de casa para vir ouvir uma palestra, ouvir uma noite musical. A gente tem intenção de fazer um café também aqui, então teria uma cafeteria, tem um espaço externo, com rede. A pessoa pode vir para cá, trabalhar aqui, vem tomar um café, vem trabalhar aqui. Quer descansar, pode ficar na área externa, embaixo das árvores. Então é esse, isso é o que está sendo gestado aqui. Nesse espaço onde a gente está, a gente ia até gravar entrevista lá fora, mas com a chuva não teve como. A senhora mora nessa casa aqui? É, eu moro há 20 anos nessa casa, eu projetei essa casa, né? Eu sonhei com esse terreno, 8 anos. Aí nós projetamos, construímos e moramos aqui há 20 anos. E nós temos três filhos, só que dois já estão fora e o terceiro também está saindo. Então eu estou fazendo uma troca, eu estou indo morar onde é o meu escritório hoje, que é também um espaço muito gostoso, muito agradável. Então eu estou adequando para a residência e transformando isso daqui no espaço colaborativo. E esse espaço, a senhora disse, vão acontecer palestras sobre cinema, sobre filosofia. Como é que a senhora vai fazer para juntar esse pessoal? Eu acho que vai ser essa rede de amigos que a senhora disse que tem. Como é que vai funcionar essa colaboração? É, na verdade, Romero, isso não vai ser exposto de uma forma geral e restrita. Porque o espaço, ele tem um máximo de agregar, né? Então isso daqui não é um lugar para multidões. A gente pensa em ter atividades aqui para até 50 pessoas, né? Então 25 pessoas que seriam mais os formadores de opinião. Então nós temos um círculo muito gostoso de amigos e de profissionais que comungam com esse tipo de pensamento. Só que até hoje a gente não tinha o espaço, né? E também a gente pretende fazer uma vez por mês um jantar aqui. Mas essa parte do gourmet é assim, mas para agregar também as pessoas, né? Ter noite do vinho. Mas é para as pessoas se encontrarem. O objetivo desse espaço é as pessoas se encontrarem. E da parte do pavimento, do primeiro pavimento, do segundo, é o espaço colaborativo no sentido das pessoas alugarem e desenvolverem as suas atividades profissionais aqui. Pessoal da área de comunicação visual, de publicidade, de artesanato, uma agência de viagem. Esse pessoal da área de criação é bem-vindo nesse espaço porque nós vamos estar nos ajustando, nos ajudando. E essas palestras, a senhora falou que vai ter um limite máximo. Essas pessoas vão pagar uma mensalidade? A senhora já pensou nesse tipo de... É, esse espaço é um espaço também de... É um negócio que eu estou fazendo. Então vai ter um pagamento por participação. Porque eu acredito que depois de um certo tempo nós vamos ter até uns associados que vão vir para tantas atividades que vai ficar legal para eles e para nós fazer uma carteira, vamos dizer. Mas de início vai ser um... Nós vamos fazer um contato. Você ainda vai dar risada. Mas o meu primeiro contato vai ser por telefone. Porque eu gosto de ouvir a voz da pessoa. Porque pela voz da pessoa a gente sente se vai dar samba ou não. Se a pessoa se interessou ou não. Então seriam feitos esses convites. Depois a gente faria umas filipetas para ir distribuindo. Mas ele tem um pagamento... É um pagamento... É um valor acessível. Mas tem para cada pessoa que for usufruir o espaço. E a senhora para fazer esse tipo de negócio que a senhora disse vai precisar de um investimento seu. Sim. Como é que a senhora vai lidar com esse tipo também do investimento? Até a senhora me falou no telefone quando a senhora ligou para mim eu tenho staff para fazer um negócio desse. A senhora pode dizer quanto vai ser o custo disso? Não, na verdade, Romero, o custo disso em termos de espaço físico não vai existir. Porque eu vou usar o que eu tenho. E eu sou da reciclagem. Então eu achei muito engraçado olhando na internet espaços colaborativos em São Paulo aí aqueles coisas bem de escritório, né? Sabe aquela mesa de reuniões? As cadeirinhas todas iguais. Falei, aí meu espaço colaborativo vai ser bem de arquiteto. Sabe, muita cor, muita mistura de coisas que ficam bonitas. Mas eu vou usar o que eu tenho no escritório porque eu gosto de coisa antiga, eu vou trazer o que eu tenho no escritório também. Então essa parte física e de decoração a gente já tem. Onde vai estar a questão do custo? É a questão que as pessoas vão vir para cá para fazer esses trabalhos, elas vão receber. Então vamos dizer, a pessoa vem comentar um filme, ela vai ter, ela vai cobrar um valor para fazer isso. Como se fosse um cachê. Um cachê. Quem vem da parte de livros, enfim, porque eu estou chamando uma pessoa que tem um saber acima do que nós temos para partilhar isso. Então é justo que essa pessoa receba uma remuneração. Então para isso, e para a própria divulgação e para a própria manutenção do espaço. Eu estou apostando que nós vamos ter as pessoas alugando a parte de cima porque daí também o espaço, a manutenção do espaço já estaria mais facilitada. E de início, você, eu, meu marido e o pessoal do escritório que vamos trabalhar nisso. A ideia da senhora é fazer uma espécie daquela Casa do Saber que existe em São Paulo. Isso, isso mesmo. Que é, se não me engano, organizado pela atriz Maria Fernanda Cândido. Isso mesmo. É nessa... É, a intenção é juntar pessoas e nos acolhermos e também fazermos parte de um entendimento melhor das relações humanas, né? Já tem uma previsão de quando vai começar a funcionar? Olha, Romero, eu vou falar baixinho aqui porque na minha família todo mundo diz que eu sou apressada demais. Mas eu quero inaugurar com uma exposição minha no dia 8 de março. Dia da Mulher. Dia da Mulher. Isso é um pedido da Associação de Engenheiros e Arquitetos. Eu sou a primeira mulher da região. A ser formada em arquitetura. É, primeira mulher da região a ser formada em arquitetura há 40 anos. e eu tenho eu tenho as canetinhas eu tenho régua de cálculo coisas assim que parecem que são assim impensáveis para os dias de hoje. E são mesmo, né? Imagina, você tem o computador hoje esses dias teve um engenheiro aqui bem mais jovem o Rubinho tirou a régua de cálculo e ele falava mas eu não sei nem como pegar isso daqui. Então é uma exposição contando essa história, né? Porque eu sou de Jacareí e como é que aconteceu como é que uma mulher consegue fazer isso e as dificuldades do próprio que eram dificuldades da época vamos dizer assim não é nada sabe? Não é nada assim heróico eram os tempos, né? E nós fizemos como eram os tempos, né? Então eu quero abrir com a minha exposição de 40 anos e por onde a arquitetura me levou porque eu fiz uma trajetória que a gente quando você está numa empresa quando você fala assim não, eu estou vou subir esses degraus eu vou ter promoções quando você é profissional liberal você não tem essa expectativa porque você é o você ou mais você então você fica muito só então quem que promove você são os seus clientes e eu tive a oportunidade de fazer coisas muito legais eu sou especialista em arquitetura religiosa e sou especialista em arquitetura hospitalar e também na área de idosos e de crianças creche e residências de idosos então eu fiquei muito no coletivo eu fui para o coletivo eu gosto do coletivo eu gosto de projetar para o coletivo mas é assim são as oportunidades que a vida me deu trazendo essas pessoas essa iniciativa da senhora é boa também pelo outro lado de a senhora não procurar por exemplo a ajuda do governo que todo mundo vai fazer alguma coisa se inscreve na LIC para poder pegar e a senhora está fazendo isso por conta própria a senhora não quer saber se o governo vai interferir ou vai ajudar não e eu vou combinar com o grupo que vai ter uma cesta bonita onde nós vamos na entrada deixar os nossos celulares uma cesta bem bonita uma cesta bem bonita e falar assim olha isso daqui é um convite para nós conversarmos e aí a senhora a senhora a senhora a senhora Tchau.